Essa semana, no vídeo em que analisei Rafael dos Anjos vs. Renato Moicano, especulei por que diabos RDA vs. Islam Mahashev não saiu do papel. Afinal, o russo foi o primeiro a desafiar o brasileiro assim que Rafael Fiziev pegou Covid, e eles já tiveram três lutas canceladas por diversos motivos. Sem contar que pra empresa seria ótimo. A luta co-principal do UFC 272 desse sábado cairia pra cima com o duelo entre o número 3 e o número 6 do ranking até 70 quilos. Achei que ficaríamos sem essa resposta. Seria mais uma daquelas questões que morrem nos bastidores. E só empresários, matchmakers e lutadores sabem o real motivo. Será que o Islam pediu mais grana e o UFC não quis pagar? Ou pediu alguma garantia esportiva? Tipo, mesmo se eu perder, ainda terei o Tyroshot, que a luta seria com 77 quilos? Ou foi o RDA que criou empecilhos? Publicamente, no dia, o brasileiro disse que pegou o daguestanês blefando e Mahashev não respondeu nada com nada. Foi apenas evasivo. Abre aspas. Eu não me importo quem botam na minha frente. Vou amassar essa divisão inteira. Mas Dana White, sempre ele, não deixa a gente curioso. Muito menos quando é contrariado. Então, pra alegria geral da nação, o careca jogou no ventilador. Em entrevista ao Barstool Sports, Dana White disse que foi dormir certo de que a luta estava fechada e acordou sendo informado que Islam havia desistido. E pra deixar bem claro que o dirigente não gostou nem um pouco da manobra, o Tyroshot prometido a Islam Mahashev está oficialmente revogado. Como ele negou a luta, nós vamos remarcar a sua luta com o Dariush. Vamos fazer essa luta. Mal posso esperar. Nas redes sociais, vimos dois tipos de reação. Quem já queria ver Islam Mahashev contra o vencedor de Charles Dubronx versus o Bené e o Dariush se revoltou. Já aqueles que sempre disseram que Islam não merecia o Tyroshot, que apesar de ter 10 vitórias consecutivas, não venceu nenhum top 5, aplaudiram. Eu entendo que não soa justo tirar do cara o Tyroshot por recusar uma luta que não era dele com 77 quilos e 4 dias de sobreaviso. Mas quem botou o nome do chapéu e depois disse ao mundo que era pegadinha do malandro foi ele. O presidente está só dizendo algo do tipo, meu amigo, brincadeira aqui tem hora. Lembro como se fosse hoje quando Alexander Gustafsson se lesionou e dias antes do UFC Suécia, Wanderlei Silva foi no Twitter e disse que pegaria o primeiro avião para enfrentar Ghegar Moussassi. Foi em 2013. A torcida, de forma unânime, aclamou a coragem do cara e se animou demais para uma luta que entregaria naturalmente uma tonelada de violência. No dia seguinte, Wanderlei não pegou avião nenhum. Disse que estava brincando e foi chamado por Moussassi de idiota do ano e babaca. A torcida, muito frustrada, acabou acompanhando Moussassi contra o estreante e fora de forma Ilir Latifi. Não me entendam errado. No caso do UFC 272, Luiz Anjos vs Moicano é um lutaço, ainda mais considerando que o substituto está em forma porque lutou recentemente. Mas não tem como negar que se o slam entrasse, o interesse geral seria maior. Até do próprio Luiz Anjos, que poderia boletar o title shot nesse fim de semana. Assim, acho que Mahashev tremeu na base, cagou nas calças e morre de medo do RDA? Sinceramente, não. É um lutador profissional, do mais alto nível. Mas então, por que rolou essa ceninha feia? Pode ser que o cara tweetou no impulso e depois, pensando melhor, o treinador Rabinus Magomedov rejeitou a ideia? Pode. Se foi esse o caso, lembraria quando Dan Henderson se lesionou e John Jones, campeão da categoria até 93 quilos, rejeitou como substituto o Chael Sonnen, desafiante da divisão até 84 quilos. O pragmático Greg Jackson argumentou que eles são profissionais e não haviam se preparado tecnicamente para um wrestler como o Chael Sonnen e acabou apelidado por Dana White de assassino do esporte, tipo um empata f***. Mas aí, acho que nunca saberemos o real motivo, porque a equipe do Habib é bem unida e esse tipo de informação não costuma vazar do círculo. Seguindo em frente, Benil Dariush optou por não operar, né, aquele dedo que prendeu no tatame. Considerando que Islamah Rachev fará longos períodos de jejum entre os dias 2 de abril e 2 de maio, porque é o mês do ramadã sagrado para os muçulmanos, esse duelo deve sair lá para junho, julho. O que no final das contas escancara, arreganha o caminho para Conor McGregor receber o tiroshot direto em data compatível, né, assim que tiver 100% curado da lesão na perna. Coincidência? Deixo a resposta para vocês. Metam bronca na seção de comentários aqui embaixo. Acham que o Dana White, essa decisão é para abrir caminho para o McGregor? Ou tá certo? Islamah Rachev tem que vencer um top 5 como o Benil Dariush para disputar o cinturão. Metam bronca aqui embaixo, mas não esqueçam de deixar o bendito joinha que ajuda bastante o sexto round a ser propagado pelo YouTube. E lembrando aos membros do canal, a live dos membros não foi essa semana, porque é semana de carnaval, mas semana que vem tem a live dos membros exclusiva para vocês, em que sortearemos 5 camisas do sexto round. Esse mês também vai ter vídeo exclusivo para os membros. Se quiser virar membro, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Tem a resenha de sexta-feira do Lucas Carrano falando sobre o Caim Velasquez, que foi preso. Uma triste prisão e para entender tudo é só clicar aqui. E nesse sábado, 4h15 da tarde, tem a live pré-UFC 272, Magidal vs Kobe Kobe. Então eu e o Carrano vamos bater mais de uma hora de papo com vocês. Então anotem aí na agenda esse sábado, 4h15 da tarde, live aqui no sexto round. Beleza? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.